Hoje eu vou ensinar a técnica básica do jump Lembrando que com o tempo vocês conseguem aumentar a intensidade Se preocupem em executar agora com calma Aprenderem a base pra vocês serem felizes no jump Vamos, vou consertar o telefone aqui pra me centralizar Vamos começar aqui, ó Com o cowboy O cowboy, a perna de trás, você fica com o pé todo chapado E na frente só o calcanhar Calcanhar, calcanhar Põe o pé de todo, todo na base Joelho flexionado da base E na frente só o calcanhar O cowboy pode ser alto também, ó Direto, 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 direto Esse é o cowboy Calcanhar atrás Afundo o pé da base Joelho semi-flexionado Encaixa as costas Sempre o tronco inclinado um pouquinho O joelho direto Tam, tam, tam Tam, tam, tam Ele pode ser duplo Duplo são dois, ó Um, dois Um, dois O macete é importante Eu brinco nas minhas aulas de jump Que a aula de jump é a arte de meter a pancada no trampolim Então você tem que manter o tronco inclinado o tempo todo Para você não desequilibrar Joelho semi-flexionado Para você conseguir fazer força E amenizar o impacto nas articulações Quando você mantém ele flexionado Você diminui a pressão nas articulações E consegue empurrar E consegue empurrar E é mais estável E o pé da base Ou, se você for usar os dois pés como base Ou o pé da base no passo O pé todo no trampolim Não pisa na ponta É só o pé todo Sempre Então Os passos de intensidade Chinelo duplo Dois Dois Incline o tronco Chaco o pé Dois 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 Aceleta Não vou bater forte não Dois Tan, 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 tan Tan Esse é o chinelo Usa o braço junto com a perna Lateral duplo Juntos os dois pés De um lado Para o outro De um lado Para o outro Incline o tronco Para o outro Para o outro Panarão direto Sim, faz força Tan, tan Braço rente ao tronco Tan, tan Chinelo duplo Põe lateral duplo Tesoura dupla Um pé na frente Outro atrás Incline o tronco A pressão nos dois pés De maneira igual O cowboy É só o calcanhar Esse sorop é todo nos dois 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 Um e dois Um e dois Um, um, dois Um, um, dois Um, um, dois Um Acelera Se forse Tan, 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 tan Essa é a tesoura E eu uso também No meio Você vai deixar a perna paralela Largura do seu quadril Pé todo Cravado no trampolim Joelho semi-flexionado Faz força só no meio Ó Bastinho Meio 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 Vai fazendo mais força Inclina E puxa Pum 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 Esse é no meio Tendo essa noção básica Vou botar uma musiquinha Pra vocês terem uma noção Pra vocês aprenderem aí na casa de vocês A pular Tronco inclinado o tempo todo Joelho semi-flexionado O tempo todo E cai dentro É só sucesso Liguei a música Recapitulando isso que eu ensinei Calpeira na casa Nan, 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 nan Calvoi baixo do grupo Espaço cinderal Lateral do grupo Inclina o tronco Sobre o joelho Tira o grupo Cisão dupla Cisão dupla Vou fazer no meio Bancadão No meio Sobre a perna Pronto Passada técnica Faça um bom uso Treine a casa de vocês Foi um prazer Tchau Tchau Tchau